E aí pessoal, eu sou o Gabriela e começam a me ver assim, é, eu não trago muito esse jogo para o canal aqui, eu vou falar porque eu não trago esse jogo para o canal aí, é, sim, não trago muito, eu só cruzo por umas vezes só, sim, estamos falando justamente aqui desse jogo, Spyro, é, Spyro, Spyro, Regnard, que hoje, sim, é, é, eu não pedi muito a raiz para o canal, porque esse jogo ainda não deu muito ajuste para o canal, é, mas a gente vai falar sobre esse jogo aqui, a gente vai falar sobre esse jogo aqui, é que esse jogo aí não é tão jogado quanto Crash, sim, e sim, então vamos falar com vocês também sobre esse jogo, porque será que esse jogo meio que trocou, meio que quase ninguém jogou, é, sim, quando lançaram Crash, sim, pessoal, vou falar mais do Crash que o Spyro, Spyro, parece que o pessoal não curtiu muito, sim, sim, eu vou falar agora sobre o Spyro, porque será que Spyro, Regnard, que é um antigo de fracasso, é, esse jogo aí, sim, em comparação com Crash, que quando lançou, quando lançou o jogo, eu vi muitas pessoas jogando Crash, já o Spyro, eu não vi quase nada, né, é, vou mostrar vocês também sobre o Spyro, porque será que esse jogo meio que não deu certo, meio que, é, meio que se não foi esse jogo, sim, porque será que Spyro, Regnard, que o ODI foi um fracasso, essa opinião para esse vídeo aqui, sim, é, esse jogo aí, foi um fracasso meu, porque eu, o que eu pesquisei lá, eu tava pesquisando lives, e parecia que não tinha ninguém fazendo lives esse jogo, nos últimos dias, é, sim, pelo que eu tenho, esse jogo aí, não dá tantas dúvidas contra o Crash, é, sim, esse jogo aí, é, eu vou falar sobre o Crash, sobre o Spyro, sim, é, o Crash Bandicoot, que é um jogo mais antálgico, em comparação a Spyro, sim, eu vi muita gente jogando Crash, sim, até, fez lives com os ouvidos, sim, é, até agora, o pessoal faz as lives de Crash aí, de Crash, de Crash, de Crash e Capcom também, do Einstein Gringos, do Crash Quark também, do CTR, até a CTR, a gente tem algumas pessoas que fazem lives ainda, também do CTR, e o Spyro, o Spyro, eles lançaram o resmato, é justamente por causa daquele, daquele código secreto do Crash, quando lançaram o que hoje é do Crash Bandicoot, sim, é, primeiramente, eu vou te contar aqui, o jogo aqui, para me jogar, Spyro, sei lá, o Spyro 2, se você esteja, o Spyro, eu acho que vou fazer o Spyro 2, eu acho esse jogo um pouco mais tranquilo, para já são outros jogos, sim, é, falar para vocês aí, sim, é, esse jogo aí só, só foi lançamento, porque apareceu um código secreto, lá no, lá na criminologia do Crash Bandicoot, sem crime, hoje sim, código secreto, e, a gente iniciava o jogo, o Crash Bandicoot, sem crime, hoje sim, é, aparecia a tela do Activision, sim, e logo depois, a tela da Vicariozinho, e a tela do jogo, apertavam, apertavam o título para começar, e tinha três, ó, o seu Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, esse, é, esse, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, sim, é, esse, Crash Bandicoot 3, funcionava no menu do Crash Bandicoot, sim, e sim, eu concluí meu game, interpretava, cima, baixo, cima, baixo, esquerdo, 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 aí sim, é, esquerdo, não, quadrado, cima, baixo, cima, baixo, esquerdo, 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 quadrado, parecia, é, do nada, subia, o negócio do jogo, só ficava, continuo em meu game, então, é, sim, e tem uma pessoa que até conseguiu fazer, o jogo do Crash Bandicoot 3, sanguíneo, ele tá muito bugado, aí ele ficava no Crash Bandicoot 3, quase parecia a nave com os escódromos do Spyro, sim, aí quando não se ar, que Spyro era ser lançado lá em 2018, é, foi lançado um ano depois do Crash, eles lançaram para PS4, Xbox One do M12, depois do PC e Switch em 2019, é, eu acho que esse jogo nem deve ter PS5, ou para Xbox 10, é, eu acho que o Crash Bandicoot 3 já deve ter PS5, que Xbox 10, tá, Spyro, é, Crash Bandicoot foi muito mais jogado que Spyro, sim, foi, é, esse jogo era para ser lançado em setembro de 2018, 2018 era para ser lançado esse jogo, sim, é, só que depois eles decidiram adiar para novembro, é, eles adiaram o jogo para novembro por causa de que, é, porque eu acho que, é, estavam resolvendo os problemas, também, mas com o jogo também, eu acho que bem que eles seriam odiados, porque a gente sabia que ia dar também no remasso do Spyro, sim, a gente já previu que esse remasso iria ser um fracasso, o remasso do Spyro, é, sim, o remasso do Crash foi, foi muito bem jogado também, sim, muitas pessoas jogaram até hoje ainda, já o Spyro, eu não vejo quase ninguém jogar o Spyro, parece que esse jogo meio chocou também, é, sim, buscando vocês também, ouvindo os jogos, vocês também, porque será que o Spyro e o Reginaldo viram onde se acassou, também, sim, esse choque significa que vão também, é, parece que quase, parece que esse jogo quase não foi vendido, é, é, parece que as pessoas não curtiram muito esse jogo, é, esse jogo ficou meio esquecido ultimamente, esse jogo só era lembrado quando lançaram o PS1, quando esse jogo aí, é, lançar esse jogo para PS1 também, é a versão do PS1, eu acho que o pessoal gostava mais na versão do PS1 do que a versão do PS4 aí, só que no passado tempo que foi lançado para o PS2 o jogo, o jogo foi meio que perdido qualidade, e o pessoal parou de curtir Spyro, não curte, ainda não curte o Spyro até hoje, eles lançaram o remasso só por causa daquele código que você quer no Crash 3, só que esse jogo aí não foi muito popular com o Crash, esse jogo foi muito mais popular com o Crash, desde, desde a versão do PS1 até o dia de hoje, obriga, sim, é, eu não entendo por que esse jogo aí, meio que foi africou também, eu, é, eu acho que esse jogo é um exército, hoje um instante, um jogo que a gente se aventura, para gente passar as parto com letas gemas, sim, é, com letas gemas, de liberdade de dragões é com neta gemas liberdade de dragões é e aí cada mundo a gente estava desgatando dragões pegando as gemas e pegando o dragão e no segundo jogo por exemplo agora a gente pegava o talisman a gente em vez de a gente é como eu ia falar ao invés de a gente desgatar os dragões a gente pegava o talisman e também os orbs também sim primeiro talisman já peguei já peguei sim a gente pegava a gema sim a gente vai passar a fase sim para a próxima fase sim é jogar um pouquinho aqui é eu estou espalhou dois tenta me espalhar o três espalhar o três aquele joguinho lá onde a gente pega o ovo de dragão é assim chega até o ovo de dragão aí depois é depois do ovo que se abre nasce um dragãozinho também sim e depois o dragãozinho desaparece é é o que vão também sim porque será que comenta aí que tivesse esse vídeo aí comenta aí porque será que esse jogo o jogo não recebeu muito não foi não foi para o mar é esse jogo e meio que foi um fracasso que comparação ao creche o creche mais de curto foi um ataque remédio também o que é claro é eu vi muita gente jogando comenta aqui comentando sobre o creche já o espalho não ninguém começou parece ir comentou com o espalho é assim aí só foi uma fábrica do rosto que é tanto que eles não fizeram mais para o novo depois desse espalho não fizeram mais o espalho é isso para o quadro assim eu vi alguém com o recalho para o quarto para o quarto nem chegou a ser lançado porque é para o quadro dependia do processo de jogo aí se fosse bem jogada aí contra o creche aí sim teríamos para o quadro no ps4 é assim só que como esse jogo aí eu acho que ela tá curtindo também que é assim o ano é é e vamos Vamos entrar aqui também, não sei porque que sejam que fizeram o remaster, remasterizar o jogo que não é tão popular quanto o Crest, só por causa dos códigos secretos que se puserem no Crest, que lançaram esse jogo É, só imagino mesmo no remaster TR, se tiver o código secreto do Spyro 2 e dos Reis também é No PS1 sim, é assim, no PS1 a gente tinha o código secreto do Spyro 2, sim É, sim, eu vou fazer o negocinho, opções, eu vou colocar musiquinha original, eu acho melhor original do que Reignite, é Eu acho que o pessoal pode não ter conhecido o Reignite, só das musiquinhas também É, eles colocaram as musiquinhas meio que empalhadas também, enfim, as musiquinhas originais já estão melhores, é Com o que vão também, enfim, explicar por que será que esse jogo não deu tanto certo assim Nem, nem na hora de pegar tantas musiquinhas quanto os outros jogos também, é, sim, esse jogo, até no meu canal, em comparação com os outros jogos também É, tem um dia que até passei nervoso, hein, eu sigo a nave do canal também, é, tanto que eu não joguei mais esse jogo, sim É, uns que vão também, é, sim Me explica por que será que esse jogo aí trocou ou quase ninguém jogou também esse jogo, sim Um aqui, um aqui Deixa um aquizão aí, por favor, aí também, sim Vamos, pega aqui as gemas aqui, sim É, tô, é, esse jogo eu acho que não merecia ter chopado Eu acho que merecia muito mais quanto o Crash, é Eu também acho que esse jogo não merece ter chopado, porque esse jogo aí eu acho insano Esse jogo pra fazer aventura, pegar as gemas, passar as fadas também, é É, eu até me lembro daquela versão que eu jogava também, é Esse jogo aí, merecia ser bom quanto o Crash, só que, é, até no PS1 também esse jogo Não foi tão curtido quanto o Crash também, é, não sei o que eles vêm fazer o remaster também, sim É, vamos que vamos também, sim Vistar um like, explicar por que será que esse jogo foi fracasso, meio que não, não, rendeu também É, esse jogo aí só vi gente fazendo um live quando foi lançado, lá em novembro, nos anos 18 Também que temos anos 19 pra APT do isso, é, depois, depois esse jogo eles não fizeram mais Spyro, novo, é Sim, eu tô aqui jogando o jogo, é, até o Crash PS2, que muito gente acha que é meio ruimzinho também Eu acho que, deu um pouco mais certo que Spyro também, ah, o Crash PS2 Por exemplo, aquele Crash 4 lá, que muitos acham que não foi aquele Crash lá, que eu acho que o Crash 4 foi GSC 4 aco fordique foi, bateu que foi poison eu acho que foi, mais popular que Spyro, sim, na minha opinião É, eu acho que GSC 4 aco oмат supply foi um pouco mais popular que Spyro Sim, até o GSC 4 um Yoshi assim pior também E, também o Ibo Kart 2 e o Dan, é, é até os últimos jogos dos monossários do GSC 3 o Lead e o Mutant, eu acho que foi no... para a câmera parece que o nosso espaço foi um pouco melhor que pai não é só por cima de crédito de páginas e isso que eu tô falando aí é até o que a tivesse também eu acho que a tivesse também tem um pouco melhor também que disparo também que é embora não tenha se viram que ele não faz o que a tese rendeu um pouco mais que os pais também assim como os jogos de pés do outro falei até o que ele tem um ex também eu acho que eu acho que foi um pouco mais que eu vou lá que esse jogo de espalho também e é o que vamos também que eu queria também entender como ficou é o que será que eu acho que não não tô mais sendo lá espalho no youtube sim esse jogo parece que foi que foi sopado aí é é até que acho legal esse jogo eu entendo por que esse jogo tem me sopado tem meio dado por causa de não só no meu PS não é só no meu canal como também nos outros poucos canais também que eu conheço também que já jogou esse jogo é eu acho que todos os canais esse jogo não deu tanta ajuda aqui eu também sim ir para casa sim é eu queria saber por que será que esse jogo não deu certo é comente aí por favor aí também sim a gente vai voar de volta para casa agora é eu queria que esse jogo tivesse dado certo e que ele fosse melhor que o pessoal do PS1 só que foi a mesma coisa praticamente de PS1 pessoa não curtiram tanto espalho curtiram muito mais o crash sim é como eu falei também até o crash que muitas pessoas consideram meio ruim também parece que isso parece que deu mais que parou é sim o espairo que vão também é parece que ajudou mais que o espairo também é um aqui também sim um aqui um aqui um aqui é é para pegar esse óbvio vai ser meio que um desafio é é o que eu tô tentando tentar no e se não der é eu vou aqui para flutuar vamos pegar esse ranta é tentar mas se não der ali a gente vai pra para pássaros e já Um aqui, um aqui Para flutuar Flutuar, é Aê Um aqui Muito bem Muito bem É Aê Conseguimos o orbe agora Que lindo orbe Tempo aqui também É, sim E quem tiver aí no chão Não sei se tem alguém aqui no minstrel também Porque esse jogo parece que Esse jogo o pessoal não curteu Muito comparado com o crash Até o crash Mais ruim também Que muita gente achou que é ruim Que o pessoal curteu Até mais que o spire também É Um aqui vão Um aqui vão também Sim Tinha um yeti enfurecido Pegar mais um talisman aqui Aê Um artijão Para ajudar também Tente explicar Motivo desse jogo Temer sofato também É, vamos que vamos Sim, crash Bancurte fez muito mais certo Que o spire O spire Parece que foi meio sofato É esquecido É Um aqui Um aqui também Enfim Me diz que alguém aí Já jogou o spire Eu acho que Eu acho que vocês aqui Não devem ter jogado Esse jogo aqui O spire Eu acho que se eu perguntar Quem jogou o crash Eu acho que deve ser Uma pessoa que já jogaram Morrendo Mas o crash Então é Um aqui vão também Sim Sempre O arviste Inimigo É Existe um likezão aí Também Comenta aí no chat Se esse jogo Merecia ter sofado Ou merecia Tá Merecia Tender mais também Sim Porque Eu não Eu vi pouca gente Que jogou esse jogo Já Já o crash Eu vi muito mais Pessoas que jogaram É É Sim É Eu acho que o pessoal Gostou mais do crash Do crash Jogaram mais do crash Pago É Eu não entendo Por que será Que esse jogo aí Quase ninguém Joga aqui Todos os de hoje Não sei quanto Aqui Vamos Deixa um likezão aí É Deixa um likezão Que partia Por favor Também Sobe Esse elevadorzinho Aqui Pega Essas gemas Por favor Aí Sim É Pega Essas duas gemas Por favor Aí Também Lembre Lembre É Não se Vão Também Sim É Me diz Se eu Merecia Merecia É Não se Vão Também Se merecia Ter mais pessoas Jogando Ou Se É Merecer Ser bom Não se Vão Também Sim Deixa um likezão Aí Por favor Aí Também Sim É Vamos Também E Terceira Fata Passei Pegar Pegar Peguinhas Aqui Aí Agora Vou Já Vou Mergulhar Já Sim Vão 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 Também É O Patinha Aí Com os Amigos Por favor Aí Sim Deixar Um likezão Aí Assim É Explicar Por que Será Que Esse jogo Flopou Por que Será Que Esse jogo Não Não Rendeu Muito Não Deu É Não Deu Tanto Avis Os Canais Do YouTube Também Também Quase Ninguém Jogou Esse jogo Também Vamos Vamos Também Será Que Alguém Já Viu Uma Pessoa Jogando Esse Jogo Aí Foi Meio Chocado Meio Sacassado É Vamos Também Deixar Um likezão Aí Por favor Também Vamos Também É Eu Queria que Esse jogo Desse Mais Vios Ou Que Esse Todo Gap Mais Também Pena Que Esse jogo Aí Não Foi Tão Curtido Quanto Guest Guest Bandicoot Foi Muito Melhor Que Que Jogo Na Minha Na Minha Também Na Pilar 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 Que Mundo Geste Foi Melhor Que Pai Ué Aqui Eu Estava Um Ranto Parece Que Já Peguei Tudo Já E Aqui Será Que Tem Alguma Coisinha Ainda Cadê A Gemas Cadê A Gemas Onde Será Que Estão As Gemas Aqui Aí Aqui Tem Uma Aqui Tem Uma É Será Que Eu Vou Primeira Fase Aqui Pra Ver Se Tem Mais Gemas Aqui Primeira Fase De novo Um Pouquinho Só Jogando Primeira Fase Sim Home Tô De volta Aqui Sim Peguei A gema Vermelha Agora Sim Eu Entro Aqui Nessa Caverna De novo Também Onde Será Está As Gemas Aqui Cuidado Esse Maquelão Aí Parece Que Já Peguei Aqui Peguei Tudinho Já Aqui É Já Peguei Tudinho Já Aqui Ai Ai Cadê a gema Cadê a gema Cadê a gema Aqui De novo De novo Tá De novo Puxar Aí Dá Pular Dá Pular É A pena Não dá Pular Aqui Eu já Tô Puxa Puxa Quarto Duas Gemas Aqui Vamos Ver Continuar Com Essa Fase Pra Ver Aqui Pegar Gemas Aqui Eu Preciso Quinta De Outra Mergulhar Também É Eu quero Mergulhar E Pra Próxima Fase É Mais Algumas Geminhas Aqui Aê 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 Solta 14 Gemas Solta 500 Sim Eu Quero Ver Onde Tá As Últimas Gemas Também Volta 14 Gemas 14 Gemas É Eu Preciso Dez Dez Geminhas Pra Subir Aqui É Quatro Tem Oito Gemas Aê Mais Algumas Gemas Aê Aê Pode Só Crer Pode Só Crer É É Você Pode Vamos ver Aqui Não tem Mais Gemas Peguei Tudo Tá E Ainda Falta Só Três Gemas Só É É Aqui Eu Precisa De Dez Gerenias Eu Só Tenho Cinco Esquenias Só É Mas O Bom É Que Ele Já Tem Negocinho Aqui Pra Subir Aqui É Então Vou Subir Aqui Nessa É Nessa Esquenia Aqui E Aqui Vai Ser Complicado Aqui Não Dá Pra Uma Dere Mas Vamos Nós Subir De Novo Aê Só Falta Uma Gema Graças A Deus Só Falta Uma Gema Aê Agora Sim Vamos Voltar Pra Floresta De Verão Agora É Eu Acho Que Eu Vou Pelo Portal É Aê Agora Sim Agora Sim Três Nove Gemas Aposto Me Engrajar Um Que Vamos Explica Por que Será Que Esse Jogo Não Foi Muito Jogável Contra Crash Sim É Sim Esse Jogo Só Foi Lançado Por causa Código Secreto Lá Do Crash 3 É Um Que Vamos Também No PS1 Sim A gente Colocava O CD No PS1 Lá Do Crash Aí Depois Parecia A Tora Capita E Tem Mente Presente É Depois Parecia A Tela Do Universal Tudo Sim E Logo Depois A Caixa Da Nauty Dog Aí Depois A Caixa É Depois Depois A Caixa Se Basta Depois Quebra Aí O Crash A Coco Sai Da Caixa E Logo Depois Aparece Lá Dress Bunch Pua Passa É Depois Aparece Meu Game Gose Game Aí Se Aperta O Ótimo Certo Cima Abaixo Cima Abaixo Cima 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 Cim Cima Cim Cim Cima Cim 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 Só lançar o Remastered Spiral em causa da Demo Secreta, na do Crash Gate também, é, sim. Lá no CTR também tem a Demo de Spiral 2, Crash Bash e o Demo de Spiral Gate, sim. Agora vamos para a próxima fase agora, a mergulha aqui. Tem mais algumas outras que eu tenho que pegar aqui, sim. Pega essa garrafinha aqui, é. Aí, aí. Peguei as garrafinhas aqui, agora sim. Agora vamos mergulhar aqui, que vamos também. Será que tem alguma coisa que não tem, não tem nada aqui, não tem nada aqui, ok. E a gente vai... Bicho, parei isso, voltei o caminho. É, voltei o caminho, vou seguir feito aqui. Ae, agora sim. Sobe escada aqui, sim. Pego mais uma geminha aqui, bato esse botão agora. Você já... Ah! Vou jogar, eu acho que vou jogar esse aqui, eu acho que vou jogar esse aqui. Deixa um likezão aí, tente clicar aqui porque será que esse jogo fracassou? O jogo do Spyro não é tão jogado quanto o Crash. Crash é muito mais jogado que Spyro. É. Vão que vão, vão que vão também, é. Eu bem queria que esse jogo tivesse dado certo, esse jogo eu acho um legal, esse jogo eu acho um... Da hora também, ele... A gente pega as emas e troja o outro junto também, passo claro, sim. Sempre de... Esse aqui tem que tomar mais cuidado também. Eu vou ter que pegar a luzinha pra... Pra desligar esse... Portal aqui, é. Ai. Ai. Vão que vão, vão que vão também, deixa um likezão aí também. É, sim, diferente dessa versão aqui, que essa versão aí eu achei que tiraram... Meio que tiraram a chuva nessa versão aqui. Na versão do PS1, essa fase tinha a chuva. E agora, na versão rematerizada, parece que tiraram a chuva da fase. Só, só parece o céu tido, só, sem chuva. É. É, na versão do PS1 tinha chuva, mas nesse aqui parece que tiraram, é. Os que vão também, sim. Vão deixar um likezão por favor aí também, é. Pega a gema, tem que tomar mais cuidado aqui. Liga aqui, ae. Isso, robô Zé, gosta e começa com o complicado a fase, Zé. Ae. 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 Seis pequenininhos, sim. Tem duas moezinhas aqui. Ae, ae. 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 ae 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 bati no toque ai é ae é ainda bem que eu já tinha meio que pegado na vidinha ae 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 pega uma vidinha agora ae ae agora sim agora sim ae 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 desafio liberado agora é ai não me prenderam me cercaram ai esse gancho ai me cercou ai é acabaram de me cercar aqui acabaram de me cercar aqui é eu quero laçar a segunda luzinha agora cadê ae 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 eu tenho que ter uma luzinha aqui pra mim abrir a porta é é eu acho que aqui eu preciso uma coisinha só é ai agora sim agora sim é passei de fase e quem tiver aqui não me explica porque será que pára o rei ignite que hoje está catouro porque será que ninguém está fazendo raio de jogo mais também é que esse jogo deu pouca viu e ambos os canais também sim esse jogo ai é meio esquecido também comente ai por favor que será que esse jogo meio que sopou também Aí, aí Floresta e Verão, tô de volta agora Pra minha casa, sim Aí, aí Aí, aí Aí, agora sim, agora sim Praia são largada agora Praia são largada Eu preciso ir com 400 gemas Pra mim, me pegar uma fase Uma fase aquática Desse jogo, é O que vão, vão, que vão Também, é Entra na praia são largada agora, por favor Aí, agora sim, agora sim Aí, agora sim, agora sim Vamos passar essa fase agora, assim Aí É, esse jogo Insano que assim A gente tinha, o bug lá do Spyro, de Spyro, de Spyro, da data pelo céu É, tira o pézinho, é A gente entrava aqui, sim Quando a gente fazia um negócio Tipo, negócio aqui de subir, aí A gente tem que pegar um negócio É, tem que pegar um negócio É, pena que ele tirar esse bug Dessa versão também De Ignite também, é Bem que poderia ter mantido esse bug Mas, só que Felizmente, ele fica mais ligado também Esse aqui também tem que tomar muito cuidado Aqui, é Ai Tá cada vez mais complicada a fase É É, vão que vão, vão que vão também Ai Agora empurrar a taruga, agora Empurrar a taruga agora Pra mim Abrir a porta, é Pegar a vidinha Eu preciso de vidinha Eu preciso de vidinha Eu tenho levado a taruga aqui Aí Aí, agora sim Agora sim Pega o queima aí também Sim Por favor da taruga, por favor Ae 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 Pegar a gema Tem que estar com a quinta zenas Pra mim Pra próxima fase aqui E pior que vão ter que Pegar duas vezes Esse de vidinha Pra mim De voltar também Ai, ai Ai Tu sobe, sobe Ae Subi, subi Ai Pegar duas vezes Pegar mais umas geminhas aqui Eu acho que deve ter umas geminhas lá no Floresta de Irão Pra chegar ainda Pra mim Liberar a fase do Da dois Da dois da clara Ae 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 Pegar mais alguma geminha pra me liberar a próxima fase agora Ae 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 Pegar mais alguma geminha pra me liberar a próxima fase agora Ae 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 Agora sim Chegamos Ae 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 Agora sim, chegamos Apagar o gastão agora Ae, mais uma fase liberada agora Torres Aquário Agora vamos mergulhar agora Vamos mergulhar Depois dessa fase já tem o primeiro boss O crush Sim Vamos deixar o likezão Por favor também Sim, o patinho aí pra ajudar E tentar entender porque será que esse jogo Não deu muito Esse jogo não deu Não rendeu tanto quanto o stress também É assim, esse jogo Foi meio chupado, meio esquecido É Até hoje Esse jogo aí O remato Esse jogo propô Aqui também tem que tomar cuidado Aqui também com os caranguejos Ai Tomar cuidado aqui também Sim É, vamos que vão também Ativa o botão, é Joga água aqui Agora sim O lugar tá inundado agora Sim, é Agora Agora a torre já tá inundada Já É, parece que vai virar o Titanic Esse lugar É, parece que o lugar já tá virando o Titanic Ele já tá afundando É, parece mesmo que já tá afundando Já O ruim esse jogo é não enxergar O turno aqui Nesse jogo aí dá pra enxergar mais O turno Mas nesse aqui O turno parece que começou Tudo com o meio subverso aqui Ae Preciso de ter gemas pra eu Fazer um passeio no tubalhão É Vamos que vão, vamos que vão também Sim Ae Vamos pegar mais as gemas aqui Vamos que vão também Passar essa fase aqui também Jogar mais água aqui, é Vai afundar mais o A torre, é Tá virando o Titanic já Tá virando o Titanic já Ae Agora sim Ae Um aqui Agora subir aqui É Na primeira parte Eu posso ter um túnel Agora na segunda parte Eu subo aqui Ae Pega mais gemas aqui Oitenta gemas Falta vinte pra cem É Vai ser o mesmo curso De abrir a ponte Não No room Usar mesmo as seis gemas Também Pra fazer um passeio no tubalhão Na torre de aquária Ae Torre de Sand Hill Ae 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 É Tem lugar Tá aparecendo O Titanic Que já Tá afundando Sim Ae Sem gemas Agora sim Boa Agora a gente Já pode andar No Tubalhão Agora Apagar o garçom Mais uma vez Cadê o garçom Ae Apagar o garçom Mais uma vez Agora sim Vamos fazer um patente Tubalhão Aí Mergulha Agora sim Passa pelo túnel Agora sim É Passa pelo tubalhão É Se a gente Quer nesse tubalhão Aqui Ae A gente sabe O tubalhão Come A gente perde vida É Eu nem me arrisco A mergulhar Sem esse tubalhão Aqui Porque senão Tubalhão Me pega Eu perco vida É Agora terminar a fase Agora E ser completamente Diabo Afundar Completamente O lugar É Ae Agora sim Agora sim Agora final Da fase Essa fase Me remeteu Muito Também A Spyro 3 Onde Onde A gente Entrava Numa fase Parecia Que o final Da fase Estava ali Mas Tem que Dar a volta Para entrar No final A fase E aí Terminava A fase Pegava Um Vigir Dragão Nascia Um Dragão Que subia Aí sim Abria A porta Para pegar Atalho De dado Começo Ao final Da fase Sim Eita Aqui No Porto Sai A parede Invisível Aí Aí Agora Sim Pentar O chefão Para me Terminar O Gito Esse Vigir Sobre O Trovar O Fracasso Desse Jogo Será Que Esse Jogo Não Deu Certo Esse Jogo Foi Pouco Jogado Com Apagação Ao Crash Crash Punt Puts Foi Muito Mais Jogado Também Os Cigados Também E Até Os Jogos Meio Ruins Também Foi Mais Jogado Que Spire Também Sim Levam Que Vão Também Sim Aí Aí É Vão 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 o crush, um que vão também, sim, aquele crush do choque, do fogo também, é, um que vão também, derrotar esse chefão aí, sim, aí, aí, tomar cuidado com esse choque aí, aí, um é aqui, aí, um é aqui, aí, isso de novo, um aqui, aí, aí, aí. Mais uma agora, é. Mais uma agora. Aê! E agora, tomar cuidado com essa bola de fogo agora, é. Um aqui. Posso de fogo mais uma vez agora, é. Aê. Bola de fogo, cuidado com essa bola de fogo. Um aqui, tomar muito cuidado aqui. Aê. Um aqui, cinco. Aê. Aê. Aê, é. Meta versão, o crush da cor, a de mim, já no quarto hit. É. No PS1, era no quinto hit, o crush da cor, a de mim, já nessa versão, já no quarto hit, o crush da cor, a de mim, é. É. Ixi, agora, tomar mais cuidado com esse toque, que agora está mais rápido agora, é. Bola de fogo agora, só que bola de fogo, é. Aê. Aê. É, dessa vez, a gente não correu atrás de mim, dessa vez, agora só falta um agora, é. Aê. Aê, aê, agora sim, agora sim, agora sim, derrotamos o chefão, é, ainda não, ainda não, ainda não, falta mais um ainda. Ela vem as bolas de fogo agora, e daqui a pouco só, aê, é, agora sim, é, agora sim, dessa vez, correndo atrás de mim, é. É. Ai, só cuidado, que senão ele vai mais pegar eu, é. Ai. Corre, Spiral, por favor. Guts está me seguindo. Ai. Fica perto, mas só cuidado aí, senão vai mais pegar eu, é. Ai, olha os Guts me perseguindo aí. Ai. Ai. Ai, termina logo, senhor, aê. Ai. Aê, finalmente. Aê. E consegui derrotar aí, sem pegar a vizinha ainda, e peguei o golfeu ainda, é. Você pode ter conseguido. Então, é isso aí, vou ficando por aqui, porque será que esse jogo meio que flopou, meio que não deu certo. Comente aí, também, que é estilo aí. Comente aí, o que vocês acharam que esse jogo deveria ser melhor. Poderia ser sucesso contra o Crash. O Crash, ou poderia ter, poderia ser jogado até hoje também, porque esse jogo aí, foi, é, foi meio que um fracasso, sim. Eu, eu não vi tanta gente jogar, assim, eu vi mais o Crash, sim, Crash deu muito mais que o Crash, então, comente aí o que vocês acharam, se esse jogo deveria ser bom, ou, se esse jogo foi ruim mesmo, ou se, ou se o pessoal não gostou muito, ou preferiu mais o Crash, ou se deveria ter gostado de jogar esse jogo também, sim. Esse jogo aí, esse jogo aí, que foi meio fracasso, foi meio fracasso também, meio tropado, poderia, poderia dar um pouco mais certo também, ou, se esse jogo foi meio triste também, que eu, esse jogo aí, pelo que eu sei, eu acho que não deveria, não merecia ser tropado esse jogo. Esse jogo, é, esse jogo aí, esse jogo aí, foi, é um jogo insano, desplora, passa o espaço, pega ovo de dragão, talismãs e, resgato de dragões também, sim. Então, é isso aí, obrigadão aí, quem é seu aí, espero que tenha gostado, sim, espero explicar, sobre esse jogo aí, porque será que você acasso também, então, obrigadão, quem é seu aí, sim, até a próxima, sim. O bom é que, o meu canal já tá, evoluindo cada vez mais pra mim, já tô com mais de 42 mil, tô com quase 45 mil, tô rumo a 50 mil, graças às visualizações do Shores, deram bastante também, é, engraçado que eu postei um Shores Fargo, que eu não botei muita fé, achei que dá pro casinho, até que, passou um tempo, deu bastante também, é, sim. Então, obrigadão, quem é seu aí, também, sim, é, esse jogo aí, pena que não fizerem mais Fargo, por causa desse jogo aí, ter meio chacassado também, só, só lançar o meu remato, por causa do código lá do, lá do, lá do Crash, quem ainda sabe, com o código, código junto, e por causa desse código, quem é seu remasterizar esse jogo, é, que esse jogo aí, não foi muito jogado quanto Crash, Crash foi muito, melhor que Fargo também, pessoal, tô muito mais, jogou muito mais Crash que Fargo, sim, então, obrigadão, quem é seu aí, sim, até a próxima, falou, foi. Tchau, tchau, tchau.